O que é o James Bond? 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 Um feiticeiro com sua terrível maldição coloca um reino sob o poder maligno das trevas. E somente o marinheiro, enfrentando monstros, bruxas e zumbis, é capaz de libertá-los. Simba e os sete mares, cinema em casa. Hoje, uma e quarenta e cinco da Cádia. O SBT, em conjunto com as maiores redes de TV do mundo, trouxe para o público brasileiro os filmes mais espetaculares já apresentados em cinema e inéditos em televisão. Prepare-se, vai ter início um ano repleto de grandes atrações. Você vai conviver com a ação. O romance, o romance, a aventura, o suspense, o terror. Somente filmes premiados em todo o mundo, ganhadores do Oscar e do Prêmio Emmy. Os adultos irão vibrar. As crianças irão se deliciar. Será o maior acontecimento da televisão brasileira. Começa a partir de fevereiro. E a cada dois meses, uma semana inteira com superfilmes inéditos. Em fevereiro, a semana dois. Abril, semana quatro. Junho, semana seis. Agosto, semana oito. Outubro, semana dez. E em dezembro, semana doze. Serão seis semanas na TV, mostrando os melhores filmes já produzidos no mundo inteiro. É o SBT, trazendo sempre uma nova atração pra você. No cinema em casa. Eu quero saber qual é a desse carro. Eu vou fazer o treinamento e quero ver com meus próprios olhos como é, tá? Um repórter policial se infiltra numa estranha organização paramilitar. Quem for pego fora dos limites levará um tiro. E em busca da verdade, coloca sua vida em jogo. Guerrilha. Pela primeira vez na televisão. Amanhã, uma e meia da tarde, no cinema em casa. O que foi? Aconteceu um acidente de carro. Papai e mamãe estão mortos. E para esquecer a tragédia, dois jovens tentam recomeçar a vida numa cidade estranha. Esta é a nossa casa agora e eles são a nossa família. E enfrentam a violência de uma quadrilha diabólica. Juventude Perdida. Com James Spader. Segunda, nove e meia da noite, no cinema em casa. Os longa-metragens campeões de bilheteria e sucesso nas locadoras. Você assiste aqui. Camboja, um país arrasado pela guerra e marcado para sempre pelos gritos do silêncio. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Um agente infalível, envolvido num jogo bruto. Uma paixão proibida, colocando uma advogada atrás das grades. Ben Gazarra, tentando desendar o assassinato na rodovia. O romance que revolucionou uma época. John e Yoko. Uma história de amor. Uma experiência super secreta. E o projeto Philadelphia fica um passo para o futuro. Mulheres aterrorizadas com a volta de Jack, o estripador. Veio da noite, Mia Farrell e Peter O'Toole. Numa super aventura. Supergirl. Um gorila apaixonado por uma linda mulher. Jessica Lange, em King Kong. O melhor do cinema, aqui no SBT. Bona, porque já estava mais do que na hora de margarina ser gostosa. Oferece. Há dez anos, um maníaco calou sua alma. Mas ele jamais será esquecido. Um, dois, três, quatro. John Lennon. O gênio que expressou como ninguém suas ideias. Seus sentimentos mais profundos. Cantou a paz. O amor. E provou que o sonho nunca vai acabar. A história do mito de uma geração. Do homem romântico e sonhador. Que em nome de uma grande paixão. Pois entrou com sua carreira. E seu sucesso. John e Yoko. Uma história de amor. O romance que revolucionou uma época. Pela primeira vez na televisão. Sexta, nove e meia da noite. No cinema em casa. Amanhã. Mel Gibson no Tornilho de Morte. Mad Max. Enfrentando um mundo violento. Habitado por motoqueiros dovagens e sanguinários. Que transformam cada quilômetro num jogo mortal. Uma perseguição frenética. Onde apenas um poderia sobreviver. Nós vamos pegar. Nós vamos pegar vocês. Mad Max. Na estreia do novo dia do cinema em casa. Amanhã. Nove e meia da noite. Quatro anos depois. Do que será que ela se lembra? Do passado? Do presente? Ou de uma passagem do sobrenatural transformada em realidade? Uma garota atormentada. Uma alma possuída. Um corpo habitado pelo demônio. Prepare-se. Ele está voltando. Exorcista dois. Ou herede. Com Richard Burton. Breve. No seu cinema em casa. Um garoto desajustado e sem amigos. Vamos botar esse cara pra fora daqui. Em busca de criança. Ele faz um pato com o demônio. Pegar todos os seus lindos. Um garoto desajustado e sem amigos. Vamos botar esse cara pra fora daqui. Surge uma criatura alucinante. Imortal. O rock do dia das lutas. Um filme escolhido especialmente para você. Breve. No seu cinema em casa. Ralph McEw. O grande astro que derrotou seus inimigos em Karate Kid. Luta agora contra uma terrível doença. Envelhecimento rápido. Etabolismo acelerado. Resta-lhe menos de um ano. Uma história comovente. Os três desejos de alegria. Com Ralph McEw. No papel mais dramático e emocionante de sua carreira. Pela primeira vez na televisão. Nesta quarta. No seu cinema em casa. Sete cinema e vídeo apresenta. Jory Foster. Oscar de melhor atriz numa entrevista exclusiva. Uma seleção com os melhores vídeos lançados este mês. Um dia nas filmagens de Máquina Mortífera 2. Nas montanhas dos gorilas. Os safados. E a crítica inteligente dos filmes em cartaz. Grátis Video 7 São Paulo. Uma revista a mais com serviços e equipamentos. Sete sua revista de cinema e vídeo já nas bancas. Pela primeira vez na televisão. Tropão Azul. Helicóptero Fantástico. Sucesso no cinema. Sucesso nos videoclubes. Agora em sua casa. Você vai assistir o longa metragem que deu origem à série. Tropão Azul. Helicóptero Fantástico. Próxima sexta. Às nove e meia da noite. Mais um campeão de bilheteria no seu cinema em casa.